Crepioca de queijo com tomate e orégano Ingredientes 1 ovo 2 colheres de sopa de tapioca 1 pitada de sal rosa 1 fio de azeite de oliva 1 fatia de queijo mussarela 1 colher de sopa de tomate picadinho Orégano a gosto Preparo Misture o ovo, a tapioca e o sal. Coloque o azeite na frigideira e aqueça. Despeje a massa da crepioca. Espere soltar do fundo da frigideira e vire. Adicione o queijo, o tomate e o orégano. Tampe a frigideira e espere de 1 a 2 minutos. Sirva aberto ou enrolado e cortado em 3 partes. Bom apetite! Se você está gostando dos vídeos do Dicas pra Você, deixe seu gostei e aproveita e segue nosso Instagram. Se não é inscrito ou inscrita te convido a se inscrever, porque é vídeo todos os dias de receitas e outras dicas bacanas, que tenho certeza que você vai gostar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!